Olá, consultores! Aqui é o Charles e hoje eu queria bater um papo sobre o futuro da consultoria. Eu estive recentemente conversando com o Duarte, que é consultor, é aluno aqui do treinamento, ele faz o treinamento Seja Consultor agora, está desenvolvendo um trabalho muito bacana com as filhas e tal, tem lá já todo um portfólio montado e é um cara que tem muita visão de vendas. E eu bati esse papo com ele e achei que era interessante compartilhar com todos aqui. E uma das questões que nós consideramos foi em relação à automação, ferramentas, muitas ferramentas, e se todo esse conjunto de ferramentas, toda essa parafernália tecnológica, poderia de repente substituir o consultor em algumas tarefas ou então em todas as tarefas. Olha, eu acredito que, na verdade, todas essas tecnologias que hoje têm surgido aí com as novas mídias, com a internet, com o desenvolvimento de novos softwares, de ecossistemas incríveis, que hoje você pode ter acesso remoto, todas essas tecnologias, na verdade, são parceiros dos consultores. Porque, na verdade, existe uma coisa que a máquina nunca vai conseguir fazer, que é pensar por si mesma. Então, as ferramentas, o software, por mais avançado que seja, toda inteligência artificial, e eu te digo isso com base em uma conversa que tive com um colega que é mestre em inteligência artificial, um cara que é muito bom, um cara do Sebrae, e o ponto central da nossa conversa era exatamente esse, a máquina não vai pensar. Ela consegue construir cenários, ela consegue fazer muita coisa, mas pensar ela não consegue. Não é possível para uma máquina resolver problemas complexos. Ela resolve aquilo que é complicado, o que é complexo ela não consegue resolver. O que envolve, por exemplo, comportamento humano é difícil para uma máquina. Então, isso não é possível, o software não vai conseguir substituir o consultor nessa tarefa. O que eu creio que pode acontecer é os consultores terem maiores especialidades. Então, você vai ter o cara que, para fazer uma consultoria de marketing, como o arsenal de ferramentas, como o repertório de conhecimento sobre marketing está se expandindo demais, é possível que você tenha consultores exclusivamente para tratar do marketing. O mesmo, talvez, para as finanças, o mesmo para todas as áreas. É claro que, para um atendimento numa pequena empresa, uma empresa que está iniciando, pequena e média empresa, o consultor provavelmente vai precisar ser generalista. Mas, à medida que as empresas vão crescendo, vão se desenvolvendo, indo para novos patamares, as exigências são maiores, as demandas são maiores, e eu creio que a gente vai precisar de consultores cada vez mais especialistas. Especialmente se o foco desse consultor for a grande empresa. Então, ele provavelmente vai ter que se especializar numa área e ser campeão naquela área. Esse é um ponto. Eu não creio que a tecnologia vai substituir o consultor, mas, na verdade, será cada vez mais parceira do consultor na realização dos trabalhos. E uma outra tendência que eu vejo para o consultor no futuro é o atendimento remoto, porque os custos de deslocamento, logística e tudo isso, especialmente nos grandes centros urbanos, onde há maior concentração de empresas, é muito difícil. Você pega, por exemplo, em São Paulo, você tem ali a questão do rodízio, existe um horário que você tem que parar, dependendo da placa do seu carro, e aí se você tem um atendimento em áreas muito distantes, de repente você tem um cliente para atender no centro de São Paulo, tem outro para atender em Guarulhos, e fica inviável para você fazer esse deslocamento e atender esses dois clientes no mesmo dia. Especialmente se você estiver no dia do rodízio da sua placa, que você tiver que parar ali naquele período que é exigido que você pare. Então, essa questão do deslocamento, ela torna muito improdutiva aquele tempo do consultor, e o tempo é ouro hoje, o tempo é o recurso mais caro que você possui. E eu creio que uma tendência é que as tecnologias sejam cada vez mais voltadas para reduzir a permanência do consultor na empresa e reduzir o deslocamento do consultor. É importante que você esteja antenado com essas tecnologias, é importante que você conheça o conceito de consultoria híbrida, que é o que a gente está adotando aqui na OICS, o que a gente está trabalhando aqui, essa consultoria em que você tem menos tempo lá dentro do cliente, você passa menos tempo no cliente, mas desenvolve o mesmo trabalho, desde que você consiga fornecer para o seu cliente um ecossistema completo ali que ele possa utilizar para poder realizar o trabalho. É claro que também é importante, e eu vejo isso também como uma tendência, que o empresário absorva, ele passe a consumir ferramentas de consultoria para que ele possa tomar as próprias decisões. O consultor forma o gestor, seus líderes e suas equipes naquelas ferramentas para que o próprio gestor tome suas decisões. Ninguém conhece a empresa mais do que o próprio gestor. Não adianta o consultor querer achar que ele conhece a empresa melhor do que o dono. O dono criou aquela empresa do zero, ele conhece aquilo como ninguém, ele conhece cada fração do negócio dele. Então, o consultor não tem como conhecer os pormenores do negócio, mais do que o próprio dono, mais do que o proprietário. Então, é muito mais efetivo que o consultor consiga sensibilizar o empresário para essa necessidade de aprender novas metodologias, de aprender novas ferramentas, e assim ele utilizar essas ferramentas no seu processo de tomada de decisão. Então, essencialmente, é isso daí. Eu vejo como tendência clara, para mim é uma tendência clara na consultoria empresarial, esse crescimento do atendimento híbrido, a redução do tempo do consultor na empresa e o surgimento de tecnologias que serão parceiras do consultor e nunca uma ameaça à atividade da consultoria empresarial. Então, o papo de hoje era esse. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.